Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 18, versículo 24, que quem tem muitos amigos, quem tem muitos amigos, pode chegar à ruína, quem tem uma casa cheia e fala, esses são meus amigos, se você tem uma lista enorme de amigos, você se arruinará, porque verdadeiros amigos, são poucos, e são mais chegados que irmãos, olhe para mim, não se engane, nem todos que estão perto de você, que se vestem como amigos, que falam como amigos, que caminham com você, são seus amigos, pastor, o senhor está desconstruindo o meu mundo, eu não estou desconstruindo o seu mundo, eu estou trazendo você para a realidade, você precisa ter uma revelação, que nem todo mundo que está perto de você, de verdade te admira, tem muitas pessoas ao seu lado, que sorriem para você, que estão perto de você, que te elogiam, mas dentro delas, não te admiram, as maiores traições bíblicas aconteceram dentro de casa, José foi traído pelos seus irmãos, Jacó enganou seu irmão Exaú, acopado com sua mãe, Sara jogou para fora o enteado, filho de seu marido Ismael, pastor, o senhor não quer qualquer um ser humano não, eu quero apenas que você não coloque um mundo de Bob, ou um mundo fantasioso, que não prejudique o seu plano em Deus, nem todo mundo que está perto de você é seu amigo, e somente uma revelação da parte de Deus, vai te fazer entender, identificar quem são as pessoas de verdade que são seus amigos, pessoas que parecem baita amigos, e na verdade são inimigos, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, pior do que um inimigo revelado, é um amigo, que não se revelou inimigo ainda, por quê? por que que é mais perigoso? porque o amigo que é inimigo, quando ele for atirar, ele atira de perto, ele atira próximo, a vida não é um conto de fadas, as relações interpessoais, não são conto de fadas, mas, numa quinta-feira, como o de hoje, há dois mil anos atrás, Jesus fazia a última ceia, há dois mil anos atrás, na quinta-feira, que antecede a sexta da paixão, da crucificação, Jesus estava sentado em uma mesa, reunindo os seus doze discípulos, naquela mesa existiam três, os mais próximos de Jesus, ele tinha doze discípulos, mas ele não tratava os doze iguais, ele tinha os três mais próximos, no monte da transfiguração, não estavam os doze, apenas estavam os três, Pedro, Tiago e João, os momentos mais decisivos de Jesus, não estavam os doze, e você tem que saber, que nem todos que estão com você, te admiram e te amam, e você precisa pedir a Deus revelação, para saber isso, somente uma revelação, para você saber aonde pisar, e com quem pisar, por que eu estou falando isso pastor? por que o senhor está trazendo essa palavra? para eu andar inseguro? não, para você ser maduro, e parar de ficar o tempo todo se desiludindo, o tempo todo jogando tua oração no lixo, por que está desiludido com gente? o tempo todo questionando se vai continuar na igreja, por que está desiludido com gente? por que descobriu que aquele camarada que estava do teu lado não te ama? por que descobriu que aquele camarada que rasgava seda para você, sempre te invejou, e daí isso é o ser humano, essa palavra vai arrancar de mim, de você, esse mundo imaginário, de que a vida é uma diversão, de que você está a passeio, você não está a passeio, você está em guerra, e se você não fizer de Jesus a tua fonte, você vai viver uma vida de desilusões eternas, a revelação vai te mostrar, quem está com você e quem não está, e para que você quer a revelação? para dizer para a pessoa, se é meu inimigo? para que você quer a revelação? para dizer para a pessoa, se afasta de mim? não, quando Deus te mostrar, quem são as pessoas que estão perto de você, não é para você ir lá e contar para elas, se é meu inimigo? não, se Deus te revelou, não é para você abrir a boca, não é para você falar para a pessoa, se é meu inimigo, não é não, se Deus te revelou, é só para você ficar atento e vigilante, e não ficar se iludindo, esperando, algo de alguém, ou que não pode te dar o que você espera, pare de se iludir, quando Deus te mandou olhar para ele, há um rastro, desgraçado de gente desiludida, desiludida, se você pedir a Deus, revelação, do mesmo jeito que você pede milagre, do mesmo jeito que você pede cura, se você pedir a Deus revelação, do mesmo jeito que você perde porta de emprego, você não vai ficar se iludindo com o homem, Élingen de Deus, é umappt e não vai ficar se ilúne,